Música Receita de hoje, gente, um bolo de fubá delicioso, sem farinha de trigo, com a massa assim, olha, bem fofinha e super molhadinho, isso mesmo. Vamos aprender? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos doces e salgados. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, já deixa aquele joinha aí pra estar fortalecendo o canal. E se ainda não se inscreveu por aqui, inscreva-se e aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora, gente, bora lá pra nossa receitinha? Pra começar a preparar o nosso bolo de fubá, eu vou usar aqui um copo medida. E eu vou usar aqui a medida de 250 ml. Lá na descrição do vídeo, depois eu vou deixar também os ingredientes em peso pra vocês, tá? Mas pra quem não tem balança, vai então seguir aqui a medida de 250 ml. Esses copos medidas vocês encontram aí até naquelas lojinhas de 1,99, tá? E se você não tem o copo medida, pode usar também um copo de requeijão daqueles copos de vidro. Ou até mesmo uma xícara de 250 ml de capacidade. Lembrando sempre, gente, que ml não são gramas, tá? Gramas e ml são medidas diferentes. E eu vou bater o bolo usando um liquidificador. Mas esse bolo é tão simples que se você preferir, pode também bater na mão. Então, eu vou colocar aqui no liquidificador 3 ovos inteiros. E eu estou usando ovos de tamanho grande. No copo de medida, eu estou medindo, então, 250 ml de açúcar. E eu estou usando açúcar refinado. Mas pode usar o cristal também. Lembrando, gente, que o açúcar refinado também deixa o bolo mais fofinho, tá? Mas como esse bolo é batido no liquidificador, pode usar o cristal, que não vai dar muita diferença. Segredinho de milhões para o bolo de fubá ficar bem molhadinho. Nós vamos pegar 250 ml de leite morno. E vamos acrescentar uma colher de sopa de vinagre. Pode ser qualquer vinagre. Eu estou usando aqui o vinagre de álcool. Se você não tiver vinagre em casa, pode usar também uma colher de sopa de suco de limão, tá? E aí vai misturar no leite. Isso vai fazer com que o leite fique talhado. E esse leite talhado vai trazer muita umidade para o nosso bolo. Dá para vocês perceberem aqui na colher, que a colher já fica como as marquinhas do leite talhado. E já acrescentamos, então, no liquidificador. Ainda no copo medidor, 120 ml de óleo, tá? Às vezes, gente, não tem a medida aqui de 120, mas vai ter os risquinhos. Então, você vai contar 100 ml, mais dois risquinhos aqui, são 20 ml. Então, 120 ml. O óleo, gente, nesse bolo é muito melhor do que margarina ou manteiga. Porque o óleo também traz bastante umidade para o bolo, tá? E também vai conservar mais úmido e mais fofo por mais dias. Então, a minha sugestão é que você faça esse bolo utilizando óleo. Pode ser o óleo de sua preferência. Aqui, no meu caso, eu estou usando óleo de soja mesmo. E agora, eu vou acrescentar duas vezes a medida de 250 ml de fubá. Então, eu vou colocar também no liquidificador. Uma medida e duas medidas. E vamos colocar também três colheres de sopa de amido de milho. Para quem não sabe o que é amido de milho, tem aquela marca bem famosa que é a Maisena, né? Mas pode ser a marca de sua preferência, tá? Agora, nós vamos bater esses ingredientes por dois minutinhos até ficar bem homogêneo. Aqui, eu já bati, então, por dois minutinhos. E nós já temos aqui uma massa deliciosa de fubá. Porém, se você quiser, pode acrescentar aqui coco ralado ou queijo ralado. Ou até mesmo os dois, se preferir, tá? Eu vou colocar no meu bolo duas colheres de sopa de queijo ralado. Estou usando queijo parmesão. E uma colher de sopa de fermento em pó. E agora, eu vou bater por apenas uns 30 segundinhos, apenas para misturar bem esses dois ingredientes. Prontinho, massa batida. A consistência da massa é assim, ela fica um pouquinho mais líquida. E quando eu comecei a bater a massa do bolo, eu já liguei o meu forno em 180 graus para ele pré-aquecer. Eu vou assar o bolo nessa forma de bolo caseiro, né? Bolo da vovó. Ela tem 22 centímetros de diâmetro e tem 8 de altura. Eu passei aqui margarina, 80% de gordura, tá? Ou lipídios. E polvilhei fubá. Porque nós não estamos usando farinha de trigo nesse bolo, né? Ele é um bolo sem glúten, então eu polvilhei o fubá. Eu estou usando no preparo do meu bolo e também para polvilhar, fubá mimoso. Não precisa ser essa marca, tá pessoal? Mas eu estou mostrando para não ficar dúvida aqui qual é o fubá que eu estou usando. Pode ser a marca da preferência de vocês. Vou colocar agora então toda a massa na forma e vamos levar para assar. Essa receita dá um bolo. E aqui por cima do bolo, eu vou polvilhar também um pouquinho do queijo ralado. É opcional, tá? Você só polvilha se quiser e se gostar. Se você estiver usando coco ralado ao invés do queijo, também pode polvilhar. Fica uma delícia. Outra coisa que fica bem saboroso aqui também é canela. Ora então, o meu bolo vai assar em 180 graus, geralmente 40 minutinhos no forno. Mas fica de olho, né gente? Porque de forno para forno dá diferença. Olha isso pessoal, 40 minutinhos depois, bolo assado. Eu já esperei ficar morno, bem douradinho e um cheiro aqui, gente, maravilhoso nessa cozinha. Agora eu vou desenformar e vamos cortar para ver como está por dentro essa belezura. Maravilha! Bolo super fofinho. E um bolão. Eu vou pegar aqui com jeitinho, vou virar ele aqui para cima. Cortando aqui uma fatia bem generosa. Olha isso pessoal, que bolo amarelinho que fica. E olha aqui, dá para vocês perceberem como está úmido esse miolo. E uma fofura. Olha isso. Sente que fofinho. Olha a lindeza que fica por dentro esse bolo. E agora então eu vou experimentar essa delícia para contar para vocês como está o sabor. Olha gente. Olha gente. Hummm. Hummm, gente, muito saboroso. Tô imaginando aqui acompanhado de um cafezinho. Pode fazer que é um bolo de fubá muito gostoso. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. E a validade desse bolo é de até 4 dias em temperatura ambiente. Porém, gente, o fubá é um ingrediente que deixa o bolo mais sequinho. Então eu aconselho vocês a consumirem em até 2 dias para ter aí um bolo mais molhadinho, né? A partir de 2 dias é natural que o bolo vá ficando ressecado. Mas esse bolo é tão saboroso que eu tenho certeza que não vai durar nem 2 dias aí. É só passar aquele cafezinho e chamar aí os amigos e familiares para aquela comunhão gostosa que não vai sobrar nem farelinho desse bolo. E eu vou terminando esse vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!